Amiga, amigo ouvinte, iniciamos a quarta semana da quaresma e nos aproximamos da Páscoa. O evangelho de hoje relata a cura do filho de um oficial do rei, realizada apenas com uma palavra de Jesus. Que sua palavra seja também a luz de nossa vida hoje e sempre. Jesus havia sido bem acolhido na Samaria. Saindo de lá, vai para Canar, na Galileia. E os galileus também o acolhem com alegria, pois tinham visto o que Jesus fizera no templo de Jerusalém, quando expulsara os vendilhões. Em Cafarnaum havia um oficial do rei, cujo filho estava gravemente enfermo. Sabendo que Jesus estava na Galileia, o oficial foi até ele e lhe suplicou que descesse e curasse seu filho que estava prestes a morrer. A cura do filho do oficial do rei é o segundo sinal realizado por Jesus. Jesus é apresentado como aquele cuja palavra faz viver. Uma palavra eficaz que realiza o que diz, a semelhança da palavra criadora de Deus no relato da criação. É pela palavra divina que todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ela. É pela fé na palavra de Jesus que o oficial do rei recebe o sinal de Jesus. A palavra de Deus dá vida quando é recebida com fé. Quando Jesus diz, vai, teu filho vai viver. Ele não está fazendo uma promessa. A confiança em sua palavra faz viver. O Vaticano II reafirma o poder da palavra divina quando diz, A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente no Novo Testamento. Quando veio a plenitude do tempo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já o Catecismo nos ensina, por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressou por inteiro. Ele quer, sendo no início de Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Fiquemos com a opção de Pedro quando diz, A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Bíblia Deus com a gente. Produção de Paulina Sádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Irmã Elivânia Santos. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. No Mês das Mulheres, ofereça respeito, amor, carinho e mensagens que ficam marcadas no coração. No Mês da Mulher, ofereça de presente o livro Canções do Coração, uma encantadora publicação com reflexões sobre os salmos. Livro Canções do Coração. Um presente para o Mês das Mulheres que você encontra na Paulinas Livraria. Mês da Mulheres, ofereça de presente o livro Canções do Coração.